O Brasil na fita, representando, vai que vai, quem é, é o fenômeno, com a mão com o pé, do jeito que vier, o importante é, só fica em pé, noelhada, com uma marretada, abestrada, então, mata leão, pilão, Ta poeira, a nação brasileira, é raça no sangue, que corre na beira, vai, mete a rasteira, pra ver se vacilão cair, punção, RHK daqui, torce o rap nacional, Itapevitor, tendo a favor, como ele, o merecedor, do lado de cá, pensando positivo, povo brasileiro, pode crer amigo, aqui vai, Vitor Vai, 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 bate nele, vai, 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 derruba ele, vai, 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 ganha dele, vai, 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 estoura ele E logo depois terem jogadas ao lixo, sem honra e sem glória Pega ele Vitor, derruba o Loki com cruzado de direita no queixo Põe esse cup pra correr, agora os curgo vão ver Tomar de soco do arroz com feijão Qual é de Bob, nego? Lamento se não tocou No agro pelo cabuloso dos loucos Deixava ele Vitor, derruba ele Vitor Mostra quem manda no tatame morô All in rank bro, tamo junto Brasileiro vencedor vagabundo junto Na pingadilha de beijalona, pit Esse comédia tá aqui pra cair, vamo aí Sou brasileiro, sou, e lá vou eu, Joe É um dois pra pegar, então pega Vitor Então pega Vitor, então pega Vitor Derruba o Loki morô, então Vai, 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 vai Obrigado.